Começou a palavra ao senhor Hugo René de Souza, presidente do sindicato e servidores da tributação, fiscalização e arrecadação dos estados de Minas Gerais. Tenho vossa excelência a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todas as pessoas presentes, as que nos acompanham. Uma observaçãozinha com relação à fala da Bia, da deputada Bia, perdão, que o que acontece dessa retirada do papel fiscalizador da Assembleia Legislativa, na verdade, só está antecipando o que vai acontecer, o que vai ser efetivado com o regime de recuperação fiscal que está por vir. Bom, eu tenho um amigo que diz que quem apanha também está brigando. E o servidor público de Minas Gerais nunca brigou tanto. Tem apanhado muito. e de uma forma até desumana e cruel. Na minha fala aqui, como pediram para eu me ater com relação à Secretaria de Fazenda, e eu vou explicar que o impacto não é só na Secretaria de Fazenda, mas eu tenho que fazer algumas observações antes também. nessa reforma tem a parte da governança do tesouro que está dentro da Secretaria de Fazenda, patrimônio, fundos e ativos, ela vai para a sede. Isso tem um cheiro de privatização que vocês não imaginam a quantidade que é. Só que é uma lógica de uma privatização que eu não consigo entender. Artigo 138. O professor Clayton, o deputado professor Clayton, ele tem aqui, ele apresentou um projeto de federalização da CEMIG. Imaginem vocês que vocês tenham um carro e estão devendo uma pessoa com um valor maior do que o carro. E essa pessoa, ela resolve pagar a vocês um pouco mais do que o valor de mercado por esse carro. Mas você prefere não vender esse carro ao seu credor e vender uma terceira pessoa por um preço inferior. É isso que eles estão querendo fazer com a CEMIG. Eles não aceitam federalizar. E eu tenho uma péssima notícia para o professor Clayton. Eles não vão aceitar federalizar a CEMIG nunca. E não vão aceitar por um motivo simples. Ela subverte a ordem do mercado. Ela subverte a lógica do mercado. Se nós federalizarmos a CEMIG, a União passa a ter o controle de novo sobre a Eletrobras, sem fazer movimento nenhum de mercado. Ou seja, subverte a ordem de um governo que é voltado para os mais ricos. E eu vou explicar por que ele é voltado para os mais ricos em relação ao que vai acontecer na Secretaria de Fazenda. Na Secretaria de Fazenda, o deputado presidente, o deputado João Magalhães, no PL 23304, ele entendeu a nossa participação e os nossos argumentos com relação ao fechamento das administrações fazendárias pelo Estado. Essas administrações fazendárias podem ser fechadas agora e as pessoas podem dizer não, mas não está dizendo que elas serão fechadas automaticamente lá. Está dizendo que, primeiro, eles acabam com os cargos e depois eles dizem que o quantitativo será definido por decreto. Evidente que será fechada. Se não fosse fechada, é só deixar como está, mas só que vão fechar, mas não vão fechar. E a minha fala aqui, ela não é corporativista, por um motivo simples também. Eu não tenho ninguém nessas administrações fazendárias que serão fechadas. E o que vai acontecer? O grande sempre, eu costumo dizer isso, ele sempre será atendido. Um grupo, um conglomerado financeiro enorme que vai lá e pede redução de alíquota de IPVA, por exemplo, ele não vai procurar a F de Manhuaçu, ele não vai procurar a F de Muzambinho, ele vai fazer isso diretamente aqui em Belo Horizonte. só que o pequeno, a pessoa portadora de deficiência física, que vai lá requerer a isenção de ICMS, por exemplo, ele vai lá nessas AFs, ele vai na que está ali pertinho. E nós estamos penalizando essa pessoa, essa pessoa que é portadora de deficiência física, pensando só nos grandes grupos. O pequeno proprietário rural, mas a mesma coisa, o grande proprietário rural, ele tem enormes escritórios de contabilidade. Então, quem será atingido com essa ação de fechamento das unidades? É aquele pequeno proprietário rural que vive e sobrevive da sua propriedade, é aquele pequeno empresário e você que está me ouvindo, que tem uma empresa de 50 funcionários, 100 funcionários, você no Estado é considerado uma empresa de pequeno porte, uma pequena empresa ou uma empresa de médio porte. Vocês não são grandes, os grandes são os grandes conglomerados, quando eu digo grandes são os grandes mesmo. Então, essa lógica de facilitar a vida para os grandes em detrimento dos pequenos, dizendo que os grandes geram emprego, eles geram, mas na hora que nós formos ver quem gera mais emprego são os pequenos, mas a lógica de tratar melhor o grande é a lógica que está nessa cruel reforma administrativa. Lembrando que essas unidades estão lá nos municípios, elas já são custeadas pelos municípios e aqui eu quero fazer um alerta aos deputados. Como eu disse, eu já não tenho ninguém lá e posso falar isso com tranquilidade, quando as pessoas começarem a reclamar, elas vão reclamar para o vereador, que vai reclamar para o prefeito, que vai reclamar para o deputado que vai votar a reforma administrativa. Então, a minha fala é até para colaborar com os parlamentares. Então, eu já estou terminando, eu não tenho dúvida nenhuma de que se nós olharmos, e eu falei isso só da Fazenda, eu recebi aqui antes de falar, deputado, a Núbia do Sindicato de Saúde está com questões seríssimas, o Zé Lino, o Sindicato dos Peritos, então tem uma enormidade, o meio ambiente, todos eles precisam ser ouvidos, porque eles darão a fundo cada um, cada um dos impactos que vai haver, o pessoal da polícia, não posso esquecer nunca, o pessoal da segurança pública, nós temos que analisar esses impactos, e nós não podemos deixar que os impactos nesse afã de prejudicar o servidor público, prejudique também a maioria esmagadora da população de Minas Gerais, de mineiros e mineiras que mantém esse Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.